Bem, é hora de emoções em foto e vídeo nos clipes e cliques do Estúdio 10. Está chegando o álbum de família. Chega mais Priscila Paula. Álbum de família. Oferecimento Estúdio 10. Emoções em foto e vídeo. Olá! Na última semana a agenda de casamentos do Estúdio 10 bombou com força. Praticamente todos os casamentos celebrados em Piuí e na região. E até mesmo um casamento celebrado na cidade paulista de Orlândia. Foram clicados e clipados pelas lentes do Estúdio 10. Vamos conferir. Hora do Sim para Elaine e Felipe. Lá em Orlândia, estado de São Paulo, é Equipe 10 atravessando fronteiras. E voltando para a região, em Capitólio, Estúdio 10 registrou a Hora do Sim para Angélica e Ramiro. E em Piuí, para Gisele e Paulo. Marcela e Adriano Elisa e Leonardo E Evelyn e Josimar. E aí, curtiu? Pois é, semana que vem tem muito mais aqui no álbum. E agora um lembrete. Se você também está se preparando para o momento do sim, não perca tempo. Fale conosco. Temos um projeto de cobertura muito especial para o seu casamento em alto estilo. Um beijo e até a próxima semana. Álbum de Família Oferecimento Estúdio 10 Emoções em foto e vídeo E agora, muita atenção para você que não ficou sabendo ainda, o PTV termina hoje, fecha essa edição com o repeteco do flash de inauguração da drogaria americana, a farmácia do Grupo Estalo. Roda aí, Diego Fernandes. Tchau, até a semana que vem. Muito bem, estamos de volta. E olha só, tem novidade no mercado piuiense. Veja bem, quinta-feira passada, dia 26, aconteceu a inauguração da mais nova drogaria de PTV, a drogaria americana. Drogaria americana chega pelas mãos da farmacêutica e bioquímica Daniela Mello, chega carregando a bandeira da rede americana, a rede de farmácia que mais cresce em Minas Gerais, e chega sob a tutela, sob a guarda do Grupo Estalo. Drogaria americana é a farmácia do Grupo Estalo. E o PTV esteve lá, é claro, a convite do Grupo Estalo para conferir e para registrar tudo de pertinho. Vamos ver. Muito bem, então eu estou aqui com a Daniela. Tudo bem, Daniela? Graças a Deus, estou muito satisfeita hoje. Imagino que você está feliz. Você vai falar disso daqui a pouquinho. E com o Aislan, a Daniela é quem está colocando, quem está inaugurando a drogaria americana. E aqui é o Aislan, que é o representante da rede americana. Tudo bem, Aislan? Tudo bem, tudo certinho. Daniela, feliz? É lógico, não é? Nossa, demais. É um sonho realizado, graças a Deus. Eu pude realizar aqui em Piuí, onde eu não esperava que fosse... Meus pais são daqui, mas eu não imaginava voltar para cá tão cedo. Tem quanto tempo que você saiu? Onze anos. Onze anos. Você volta agora e presenteia a cidade como essa drogaria. Então, eu vim para cá tem seis meses. Aí eu estava sentindo o mercado para ver como que ia acontecer as coisas. Para a gente fazer uma coisa bem feita. E eu acho que a gente entrou no lugar certo, na rede certa. E o Grupo Estalo é um grupo forte em Piuí, graças a Deus. Acho que a gente está no caminho certo, no caminho que Deus vai abençoar a gente. Com certeza, vocês estão mais do que no caminho certo. E a drogaria americana nasce num berço privilegiado. De um lado, o suporte do Grupo Estalo em Piuí, que é uma grande referência. A drogaria americana aqui é a farmácia do Grupo Estalo. E também vem com a bandeira da rede americana, que é uma das redes que mais cresce no Brasil. Uma das redes de farmácia que mais cresce no Brasil. Aslan, fala um pouquinho sobre a rede americana. A rede hoje está em Minas Gerais, no sul de Minas. E hoje está se espalhando entre a Zona da Mata, o Vale do Aço, o Vale do Rio Doce e o Tango Mineiro. Hoje a rede conta com 130 farmácias já. E no interior de São Paulo também, pegando Campinas e Paulínia. Pois é, qual é o diferencial da rede? É preço, é facilidade, é variedade? O que é? O diferencial é preço, atendimento, bom atendimento, a estrutura que você tem na farmácia, os produtos que você encontra, as qualidades de produtos que você tem dentro das drogarias. Então, é um conjunto de... é um leque de benefícios que você tem. Muito bem. Então, é tudo isso que a Daniela está trazendo aqui para Pinhuí com a sua farmácia, com a sua drogaria, a farmácia do Grupo Estalo. Daniela, de um lado o Grupo Estalo, do outro lado a rede americana. Quer dizer, você está bem sustentada, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, né? Você está representando muita coisa aqui, né? Nossa, e carregar esses dois nomes é pesado, é um peso, é um peso. Se Deus quiser, a gente vai fazer direitinho, a gente vai trabalhar certinho. E a farmácia não é minha, é do povo piuiense, sabe? Eu queria deixar isso claro, que a farmácia é nossa. Muito bem, parabéns então para você, que o Piuí na TV ficou muito feliz de estar aqui, de presenciar aqui a inauguração, a abertura das portas da nossa drogaria americana. E eu te desejo muito sucesso em nome do Piuí na TV, e até em nome aqui dos colegas da mídia, que estão todos aqui participando conosco. Um abraço, parabéns. Obrigada, eu que agradeço a todo mundo. E sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Um abraço, parabéns.